Oh, shut the fuck up! Depois ativa as notificações clicando no sininho, rapaziada. Ó, deixei a moto só o cano aí, especial de 50 mil inscritos. Dá atenção. Ó, ponteirinha. E aqui, ó, só o cano, moleque. Então, dá atenção aí, ó. Dá uma ligada aqui rapidão pra vocês verem. Mas eu só vou acelerar lá embaixo, que aqui tá embaçado. Dá atenção aí, rapaz. Vou desligar aqui e vou ligar só lá embaixo na avenida, que aqui tá moiado. Vem com nós. E aí, rapaz, dá atenção aí, ó. Escapamento só o cano, tio. Dura e surta. Vamos dar um voltinho agora com a moto pra causar. Só o cano, moleque! Se liga, moleque! Causando, tio! Dê a seduzida, dê a seduzida, tio! Vou lá pro centro não, que é moiado. Tem polícia. Vou colar aqui mesmo, nos bairros, pra causar. E aí, rapaziada, já deixa o like aí, mano, pra ajudar o canal a crescer. Se você não for inscrito, inscreva-se no canal. Especial 50 mil inscritos aí. Deixei minha moto só o cano. E quem não assistiu a transmissão ao vivo aí, deu a deixar na moto só o cano ao vivo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. Me segue lá nas redes sociais. Instagram, Facebook. É Tavares 160. É só procurar que você vai achar. E vamos alastrar aqui com esse escapamento do seu cano. Ó, ó. Só o cara, tio! Nem parou a peca isso aqui! Deve estar saindo fogo até umas horas. Cortar a gira ali embaixo pra ver se sai fogo, tio. Vamos ver depois. Dá uma acelerada agora. Só o cano! Vai segurando! 160 só o cano! Só o cano! Vou dar uma volta ali e vou sair fora, rapa. Porque é molhada. Só o cano, hein, tio? Ninguém entende nada, tio. Ninguém entende nada, rapa! Mano, é muito barulho, tio. O cara deve estar dentro de casa pensando. Mano, o que é isso? Esse cara é louco. Os moleque ali reconheceram, rapaz! Os moleque deve estar assistindo a live. Vamos dar uma cortada aqui pra ver se... Essa bagaça aqui sai fogo. Sai fogo nada! Mas sai barulho, hein, tio? Deixa o like aí, rapaziada, pra ajudar o canal. Vou passar ali na frente no viaduto, embaixo do viaduto. E dar o último corte aí pra vocês. Especial de 50 mil inscritos. Sou o cano, tio! Os moleque devem ter visto que eu tava passando ali na rua, barulhão. Já saiu pra ver se era eu. Ah, legal! Reconhecimento aí. Sobe pra geral aí que acompanha o canal. Quem é inscrito aí que ajudou a chegar. 50 mil inscritos. Mano, só agradece. Já estamos chegando nos 60 mil, rapaz! Afinal, eu vou deixar o salve pra algumas pessoas aí que sempre comentam. Eu sempre deixo o like no vídeo. Então, se você sempre comete, sempre deixo o like. Vou deixar o salve aí pra você. O professor tudo errado. Vamos passar ali debaixo do viaduto. Vamos ver no que que vai dar. Olha os carros aqui. Ninguém vai entender nada. Viaduto ali, ó. Se liga no corte. Os caras não entendem nada. É isso aí, rapaziada. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Inscreve-se no canal. Tamo junto. Vem com nós. Tavares 160. O salve aí para... Então, salve aí para o Carlinhos do Grau. Para a equipe do Grau. Edevan Braga. Cardoso 1981. Diogo Costa. Nego Flor Rodrigues. Bernardo Cavalho, que ajudou a gravar aí o vídeo. Tamo junto. André Davi Motovlog. David DG. Sérgio Santos. Eduardo Fernandes. E Gustavo Vlog. Tamo junto, rapaziada. Tchau, tchau, tchau.